beça pai oi Deus abençoe fia oi Zé oi vamos comer ah não obrigada pai vou comer mais tarde com o pessoal lá de casa vai comer galinha eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha quer saber uma coisa comi galinha foi foi quando quando sua mãe sua mãe coisou não foi Zé foi foi você não sabe nada coelho você tava nascendo que ele disse o que é isso pai onde é que só arranjou tanto dinheiro o senhor como ele estima muito nós deu tudo o dinheiro que ele juntou para mim nossa pai eu nunca vi tanto dinheiro junto olha mas acho que não é bom a gente ter isso em casa não eu já falei para o pai que isso não vai dar certo vão roubar nós pobre assim mesmo quando não tem quer ter quando tem não sabe o que faz imagine imagine vocês se nós ganhasse na loteria espiritiva bom vai embora que já é tarde senão o Mário não vai gostar bença pai Deus te abençoe fia é logo para todos é logo é logo o pai toma cuidado com os homens aí que a gente não conhece eles hein não tem perigo que até já estou acostumando com os homens e você vê se vai para sua casa que eu quero dormir não se aborreça meu filho ela pode ser feliz com outro e você também mas eu não tenho motivos ela é muito boa depois a nossa situação está cada dia pior você pensa que a ester veio aqui para receber o dinheiro que nós devemos ao pai não ela ainda tem esperança de um dia unir-se a você a senhora insiste só fala nisso todos os dias para deixar a filomena eu precisaria de um motivo muito sério dinheiro meu filho amor amor é coisa do passado e dinheiro é o que não falta para a ester e depois ela não te ama e filomena um casamento não se desmancha assim eu quero falar com você desculpe filomena não me leve a mal essas andanças com o mário não vai dar certo mas eu tenho interesse em vir até aqui eu sei qual o seu interesse calma não é nada do que você está pensando eu apenas venho aqui para cobrar o dinheiro que o coronel januário deve a meu pai se o coronel deve a seu pai por que que você que vem cobrar como você sabe papai tem idade e se ele vier cobrar o coronel januário pode ficar nervoso e vai ser bem pior para ele mas então se você vai cobrar o coronel por que que ficar conversando com meu marido filomena eu não tenho nenhum interesse nele pode confiar não sei não é e tudo mudou agora já encontro dificuldade para tratar com eles ela mesmo sem querer fazer intrigas conta o pai tudo o que ouve e o que vê e daí e daí o pai transmite aos outros a nossa situação está cada vez pior e antes que seu pai vá preso e eu também manda essa moça para casa do pai ou vá com ela para bem longe daqui eu não estou entendendo mais nada afinal o senhor está ou não está com esse saco de dinheiro que saco de dinheiro coisa nenhuma está sim senhor mas eu não suporto mais essa casa vocês tem parte com o diabo pare com isso filomena eu não admito que você fale assim com meu pai eu vou voltar para o rancho seu pai é um ladrão mal educada eu sei de toda a história eu vi quando meu pai trouxe o dinheiro tudo que ele falou é verdade seu pai não entende nada de espiritismo ele é um mentiroso que diabo mas você viu mesmo esse saco de dinheiro vi sim ele está sempre escondendo esse dinheiro para cá e para lá agora está no quarto dele então o Mário me mandou embora até resolver lá não sei o que resolver não sei o que é o que ele não tem nada para resolver ué você casou com ele ele casou com você marido e mulher seu lugar é lá ué eu casei com a sua mãe e nós vivemos juntos muito bem nós nunca superamos não morremos junto bom quer dizer também não morremos junto ela morreu e agora a qualquer hora eu vou atrás dela se precisar de mim para qualquer coisa pode contar onde é que já se viu isso é coisa que não se faz nem para cachorro tem nada não aqui tem lugar para tanta gente estranha não vai ter lugar para você que é minha filha você sabe que esse negócio já está me enchendo Zé pega minha espingarda deixa pai quem vai lá sou eu não você não vai não eu vou mostrar para o safado do marido da Filomena quem é o senhor Pirola carma pai essas coisas não se arresorva assim de uma hora para outra não pode deixar eu mesmo arresorvo tudo com o Mário bom eu também não vou lá hoje eu vou jantar vou dormir amanhã de tarde que eu ia lá sozinho o senhor não vai lá quando o senhor for lá vai junto eu já não fui com a cara dele mesmo deixa gente eu com Deus na frente e eu atrás eu resolvo tudo o que eu não quero é ver minha filha sofrendo ninguém vai lá a culpa não é do Mário é da mãe dele se eu conversar com ele eu resolvo tudo eu não estou entendendo você minha filha o homem maltrata você bota você para fora de casa você ainda quer ele ele é meu marido pai por favor não vai lá não olha Deus é justo viu ele está vendo tudo vai dar um jeito nessas coisas tudo vai lá não pai é de manhã vou trabalhar hum um hum Tchau, tchau.